Mas eu queria, prefeito, na verdade, parabenizar, além da administração do senhor, era esse povo que hoje com certeza está feliz aí, mais de 200 famílias que vão estar debaixo da sua moradia digna, do jeitinho que não só eles, mas eu, Vossa Excelência, a sua esposa, a primeira dama, o nosso vice-prefeito, o companheiro Wellington, o ex-governador, o nosso ex-presidente Lula, a nossa presidente Dilma, o governador Wilson Martins, fica muito feliz da gente ver aproximadamente mil pessoas tendo um teto para morar. Eu sei que, assim como o senhor, a sua esposa, a primeira dama, que cuida da assistência social, o nosso vice-prefeito, os vereadores, a gente sabe do sofrimento da gente quando as pessoas chegam pedindo um teto, e não são poucas, pedindo um teto, e a gente não sabe, na maioria das vezes, o que dizer para essas pessoas, mas também a gente fica feliz. E na administração do senhor, eu tenho acompanhado, não só na área da habitação, mas em todas as áreas, também cumprimentar aqui o padre, o nosso companheiro Nonatini, a gente se encontra tanto aí nessa solenidade, mas a felicidade da gente poder ver as pessoas sorrindo porque teve a felicidade de ganhar um teto.